Música 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 Eu sou caguinho, eu não sou de ser nada Não pode ser melhor, galera! Mais um, vai! Eu sou caguinho, eu não sou de ser nada Você vai gostar de mim, eu sou de ser nada Eu sou de ser nada Eu sou um outro decimo, e aí vai! Eu sou paixão, eu não quero fantasia Eu não quero ser nada O que eu quero 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 O que eu quero